o ano eu vou eu vou eu escolhi quem mano vou deixar você decidir aí se tio o Omar é o Douglas é se que ganhou né mano é vamos ver bora lá menino que agora a gente vai descer a pizza Ah é Eita caramba Ui esse aqui rababou viu E aí rapaz até quebrou meu pé ali dá bom E aí menino beijo chão aí ó se liga menino o o chuchuzinho ah não o ICT tá levando um pau ali viu que eu tô vendo ó tem que ter sentido e morreu é esse oi 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 eita porra minha vez minha Minha vez. Peraí, pô. Minha vez. Machadada. Oi? Pegou em quem? O mula. Cabeça dura da porra, mano. Ele com a... Matou ele pra vassoura. Vai. Qual é, gordo? Tá me tirando? Tá me tirando a palhaço? Tô bem aqui pra pegar o cara, doido. Aí tu brincou comigo, gordão. Porra, gordão. Beija o chão aí, vai. Paga 30 flexão. Aí dormei. Aí tem que pôr, mano. Mano, aí se aqui tá ajudando ele, viado. Pô, gordão. Aí se te ficou puto ali, viu? Ê! Ai, me acertar, mano. Ah, não, velho. Aí se tá me zoando, mano. Ah, agora vambora. Ah, mano. Agora eu me zanguei, viu? Olha o doido agora, viu? Agora ele vai fugir feito doido, viu? Meu Deus. Tem que pegar. Olha o especial. Ah, já foi. É vala. Eita, lá em ele. Ai, levei um socaço aqui, viu? Deixa eu quebrar o maluco aqui. Sai daqui, doido. Pô, mano. Ele ia fazer outro especial, mas não rolou isso aqui, né? Então é isso aqui mesmo. Tem que detonar esse maluco aqui, porque o Sempau tá matando o cara ali no canto, doido. Aí, ó. Ah, foi. É tu, Sempau. Toma. Levanta. Ah, me deu... Ah, me deu uma mãozada, foi? Foi, foi. Levanta ele. Levanta, levanta. Eita, me tomou. Toma. Ai. Olá, lá, viu? Eita, que ficou sem dente. Olha lá, gordão. Tranquilo, hein? Apobado assim, não, doido. O David Banner é muito forte. Eita, lá em um maluco com a mãozona pra querer me pegar, olha. Toma, 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 toma. Ih, toma. Toda vez. O que que ele pega esse ferro, mano? Toma! Ai. Ah, pelou. Boa, boa. Tu vem me bater, pô, bora. Eu tô ligado de como ficar mais forte. Não, mano. Pega aí. Pega aí. É, tu é meu, gordão. Toma, gordão. Tu é meu, gordão. Me zanguei, gordão. Toma, gordão. Toma, gordão. Eita, mano. O cara tá matando o maluco ali, doido. Acho que o maluco tá doente. Eita. Porra, tu finalizou o cara, doido? Como é que pode? Não dá pra ter finalizado o cara, não. Tu tá ficando doido. Aí. Eita, mano. Agora é eu e o Banner. O Banner de Facebook. Aera, Banner. Aera, Banner. Aera, Banner. Sequencial, Banner. Toma, Banner. Porra, Banner. Tu não te garante não, Banner. Porra. Gostou, gostou? Vai morrer? Aí, minha cara aí, ó. Limpinha, pô. Minha cara limpinha. Cadê a gota de sangue, pô? Porra, Romano. Não fui eu, não, velho. É pra tu ter pegado a gota do maluco lado. Mas tu teve um azar de cair junto comigo, né, cara? Então tu rapanhado. Bora, eu e tu. Deixa os dois brigarem lá, porque os dois tem uma rixa pendente. Tá ligado, irmão? Eita, pô. Peraí, pô. O cara não tá deixando, não, hein? Deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Eita, ali. Caraca, doido. Só sequencial, doido, hein? Toma. Égua, mano. Aqui, agora aqui. Deu ruim pra eles, viu? Toma. Deixa ele me pegar, não. Pelo amor. Calma aí. Eita. Aí. Eita, eu cheguei a estragar minhas costas aqui, dele. Toma. Égua. Me acertou com. Caramba, se pega. Tá foi, pô. Esse time batendo, mano. Oi, minha caralho, véi. Daqui a pouco cai morto aqui. É, pô, doido. Tem alguém que chamar por um estragar? Tô constrangedor aí, o cara falou. Ah, não, mano. Peguei até água depois desse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.